Estou sabendo que vocês estão com vagas disponíveis para o carro de elétrica. Eu gostaria de fazer uma entrevista. Olharam para mim todo mundo. Acho que eu não estava acreditando, né? Eu sou determinada. Eu sei persistir até conseguir. Eu era muito curiosa, muito. E às vezes eu brincava com essa ferramenta do meu pai. Então, quando minha mãe falava que alguma coisa estava com defeito, eu ia lá, escondidinha, ia abrir. Tudo que me fazia mexer com alicate, chave de fenda, eu achava interessante. Minha irmã ficava brincando de boneca e eu nem ligava. Eu nasci em Salvador, Bahia. A minha infância foi com minhas irmãs, a minha avó, a minha mãe e meu pai. Meu pai trabalhava viajando, então ele era meio ausente dentro de casa. A minha casa só dava mulheres. Para começar, como eu era jovem, eu estava em administração, tenho secretária. Mas nunca foi à minha praia. Eu lembro como hoje. Ninguém acreditou porque eu acho que eu fui a primeira mulher a fazer esse curso lá no Senai da Bahia. E estava ali com o meu cardeninho, com a minha mochila, feliz da vida. Eu queria vir para São Paulo para conseguir um emprego na minha área e conseguir estudar. Eu vim para cá para vencer e depois ajudar a minha família. E eu saía todos os dias para procurar emprego. Saía sem conhecer a cidade, só com café na barriga, porque eu vim com dinheiro pouquinho. E só para tomar não. Eu tomava dez não por dia. Certa vez eu encontrei uma vaga no jornal Maranhão. Chegando lá na fila, a moça tentou me tirar da fila. E a vaga de faxineira é ali. Mas eu falei, só aceito se for na minha área. Ela falou, não, aqui a gente não trabalha com mulher. Aqui é só com homem. E eu pensava que eu ia chegar aqui em São Paulo, que essa pessoa tinha a mente mais aberta. Demorou cinco meses para me empregar aqui. E aí me mandaram fazer um teste. Letícia, é o seguinte. A gente nunca trabalhou com mulher. Mas a gente vai te dar uma oportunidade. A gente gostaria de você, tá? A gente vai te dar uma oportunidade. Eu era uma novidade. Uma mulher. Ela trouxe o estilo de estar uma mulher. Pegando destaque e isso começou a incomodar. Com esse menino. Por mais que eu sofresse o preconceito ou a perseguição, eu não queria largar. Depois disso daí eu comecei a me esconder das pessoas. Aí eu passei um tempo que eu me guardei tanto dentro de casa. Eu era tão sozinha que eu nem a minha voz escutava. Aí foi quando eu consegui uma entrevista aqui na Vivo. Eu tava muito frustrada com tudo que tava me acontecendo. Mas mesmo assim eu consegui passar nessa entrevista. E hoje eu tô aqui na Vivo. Hoje eu sou técnica em telecomunicação. Mas eu entrei na Vivo como instaladora. Eu tive autonomia. Eu tive a confiança da minha equipe. Eu tive apoio. E as minhas frustrações foram embora. E eu voltei a ser eu. Que saudade de vocês. Oi, mãinha. Olha ela aí. Aí eu falei. Olha, tem uma novidade pra vocês. Aí minha avó falou assim. Que você seja feliz, minha filha. Minha irmã. Isso aí, negona. Tá aqui a porta de você. Tem um dia que eu acordo tão feliz. Recuperei meus planos, objetivos. Me custou um preço ser eletricista. Então pra mim isso é um valor. Olha onde eu cheguei. E se eu desistisse? Não estaria aqui pra falar pra vocês. Eu tenho orgulho de mim. Mas já me sinto uma vencedora. E se eu estima faria de foco.